A agricultura, enquanto de atrás todas as cajas tinham vacas, agora em Zenísio há uma exploração de vacas, que tem duas as seis vacas e um mui. De resto, depois há ganados, quatro ou cinco ganados, e pronto, a aldeia, digamos que neste aspecto da agricultura, está morta. Os ganados que são, que animais são, os ganados? Os ganados são ovelhas. Ovelhas? É que te chamas ovelhas? A medias e canhonas. Canhonas, sim, canhonas. A mirandês e a canhonas. Nós sempre dizíamos canhão. E esse só, um conjunto de canhonas e o ganado? E um ganado. E quando ia um conjunto de canhonas pequenos, chamava-se um tagalho. E depois o ganado, e quando tinha seta, setenta, oitenta, cinco... Porque os ganados, os ganados de atrás, tinham no máximo 120 canhonas. Agora, aos que caem aqui, alguns tenham a quinhentas, quatrocentas, não é? Os mais pequenos tenham cento e muitos. Portanto, a agricultura agora aqui está resumida, digamos, a esta parte dos ganados, de canhonas. E há, então, uma exploração de vacas que, por acaso, nem são mirandesas, as de cá. Que é a raça típica, não é? Sim, sim. Já que estamos a falar de animais, havia coxinos. Sim. E as crias do coxino são os larigos. Sim, os larigos, que são os leitões. E o macho do coxino, como se chamava? O macho? O macho. É o berrão. O berrão. Sim. Que mais animais? Queria saber assim, o nome do animal. As crias e o... Sim. As canhonas eram o carneiro. Sim. A canhona. O cordeiro. Pronto. Depois, as cabras eram o bode, o... Beche. Também se dizia beche. A cabra, o cabrito e o... Os cabriticos. Mais nada. E cabriticos, sim. As canhonas, havia depois duas classes. Ainda que eram las vazias. Ainda bem picas. Também. E as cordeiras. As chamadas cordeiras e las vazias. E las borregas. Las borregas. A seguir a ser cordeiras, passavam a ser borregas. Um cachico mais vilhas. E depois vazias. Chope. E depois é que eram canhonas quando pariam. Quando pariam a primeira vez, é que eram canhonas. É que ficavam canhonas. Nas vacas, era também vitela, sobranha e depois vaca. Quando pariam a primeira vez. E o macho era o bui. E o macho era o bui. E era inteiro. Era inteiro. Era inteiro. Ou bui, exatamente. Mas aqui... Se não, dizias capável. Também podia ser bui-capável. Mas era sempre bui. Bui. Mas não utilizava às vezes todo, mas era mais bui. Não. Os buis aqui nunca foram pelo trabalho. Sempre foram para... As buis daqui nunca são... Sempre para... Houve a brilhada, nem um bui aqui. Trabalhava com ele sempre. Sim. Para arrabar. Era arrabar. Sim, era arrabar. Mas em Caçarelhos havia muitos burros. E havia machos e mulas. E... Nossas pessoas reproduziam, não é? Para labrar. Para labrar. Porque... Tu sabes de quem guia filha o macho e a mula? O macho e a mula? Sim. Os machos e a mula não se reproduzem. O híbrido. Podem ser filhos de uma ígua e de um burro. Ou de um cabalho e de uma burra. Sim. Estás a ver? A burra trazia machicos ou únicos? A burra, se for coberta de um burro, trai um burro ou uma burra. Se for coberta de um cabalho, trai um macho ou uma mula. Nós, em casa de pais, sempre chegávamos ao cabalho. A ígua, se for coberta por um cabalho, trai uma potra ou um potro. Macho ou fêmea. Se for coberta por um burro, trai uma mula ou um macho. Os burros não, os burros não voltavam aos dos cabalhos. Não, nunca. Eu me pergunto. Quando se botava um animal para criar, havia um nome para a fêmea quando estava no cio? Sim. Estava salida. Salida. O Toronda está salida. Se for uma vaca. Está Toronda. Está Toronda. Se for uma cañona. Toronda, a cañona não sei. Era Toronda, a cañona. Estava saída. Anda saída. Anda saída. Salida. E as cabras também. Estava salida. I a burra. A burra já se dizia Toronda. Já é. Estava salida. Estava salida. Estava salida. Salida, sí. Les vaques já queriam Toronda. Les vaques já queriam Toronda. Está esta parte a vora. Ah, como se chamava aquí el pelo de las cañones? Llanha. E que se fazia com a llanha? Fazia-nos estas mantas. Mas isso já está muito da entrada agora. Mas se há a manta... Primeiro se levava a llanha. Após se carvenava, chamava-se carvenava. Após se secava com uns pentas. E um era para afilar-lo e o outro era para cardar-lo. Era a llanha mais fina. E a llanha mais fina. Fazia meias, miotes, porque antes se fazia todo a mano. Antes não havia que comprar. Nós fazíamos todas as miotes para os meus irmãos e as meias para nós. Eles faziam camisolas, eles faziam alforges para ir apanhá-los na viças e ingresná-los e a hierba para as batas. E eles faziam capotes. Capotes, as capas de honra. E as capas de honra. Todos, o meu pai fazia as capas de honra. E eu ainda usei calças de pardo. Para os homens. Só se podia fazer isso depois de esquilar os canhões. Sim, sim. Mas para isso ainda trabalhava-se muito. Agora não fiz as manteiras. Agora não fiz as manteiras. Llevava a llanha. No invierno, não sonas, não sei ainda o som lento, aqui em casa de Alemanha. A carbonar. Todas as vizinhas maniam a carbonar-la. Para carbonar a llanha. E depois chamava-se carbonar-la. Põe-se aqui e depois tirava-se as espigas todas, a porqueria e a lana toda. E depois se mania a cadadeira e a secadeira. Primeiro se sacava com pente. Com uns dentes tinha assim uns dentes, assim grandes. E estirava aquela lana bonha e a outra era para cadar-la. Era a timarimélia. Também sempre mania a fazer essas coisas. E depois de invierno, exfilava. Mas tinha que levar com água caliente, senão a porqueria, o surro que detava. Primeiro se escaldava com água caliente e depois se ia levar com água fria aos poços. Mas não se lhe podia botar xabão? Não, não. Senão já não se hacia nada dele. Põe-lhe o xabão, naquela altura. Mas não se podia. Não se podia botar xabão, nada. Só era assim com água bem caliente, tirava-se até o toro. Esfrega, 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 esfrega. Pônei-se a escorrer, ia que se levava com os cestos de brime para levar-lhe nas pilhas, nos poços, e doutor António Augusto e doutros assim, aquelas minhas poços com oitava. Porque no rebeu, não se podia levar-lhe. Porque senão escapava-se la lama. O que ocorria, não é? Então tinha que ser naqueles... Eu só me lembro dessas coisas todas. Muito bem. São exemplos antes. Sim. Nós, quando andando no rancho, aqui ao Miran, para cantar... E fazíamos e levávamos sempre essas coisas, as carnes e os utensílios. Os utensílios para apresentar o que eram. Umas faziam meia, outras carvenavam, outras... Outras sacavam, outras cardavam... Outras chilavam... Outras filavam... Outras trouxiam... E fazíamos assim essas representações, quando ívamos para Lisboa e que ívamos para as chilares. Mas em Caçarelhos, por exemplo, havia linho? Sim, linho que nós, aqui em casa da minha mãe, também ainda filémos linho. E havia muitos... Uma era para fazer os lençolos de linho... Era para fazer os lençolos e para fazer as enalgas... As... 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 A minha mãe, a nós, a nós, nos dava filar os tascos. Sí. As tu pinha era o linho mais fino. É o... Aquel que estirava co... 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 Coisavas o... Co... Coisavas o... Co... Coisavas o... Co... Cois... 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 Essa não a sabia. Essa não a sabia. Nós, quando estávamos já fartos a desfilar, vamos fazer o casamento. Claro. Há uma coisa que se diz que é assim. E os tascos. Os tascos. Pus a vir que andassem para cuspir. Vamos aqui e vem o diabo. Vem o diabo e a sopa. Ah, e aos tascos e à estopa vem o diabo e a sopa. Porque se cair uma coisa do lume que lhes fazia salão. Pois o linho, o linho, os tascos, que é o mais gordo. Aqui, logo, se escaves dali um conjo e cresce. Perdia, perdia muito. Isto não chegava a letrona. O jeito dos animais aproveitavam-se para alguma coisa? Como? Ou o leite. Ou o leite. Ou o leite. Não, não sabes porquê. Olha, aqui não havia... Leite. Leite, as vacas trabalhavam, que eram vacas mirandesas. Davam o trabalho e, escassamente, davam leite para os vitelos. Havia. Às vezes alguns, nós tínhamos alguns que davam bastante leite. Tirava-se 8 dias. Uns primeiros 4 ou 5 dias. 8 dias ou 15. Eu, aqui, na casa dos meus pais, só eu e meu pai e minha mãe... Eu ainda nunca bui leite só. Só eu ainda nunca bui. Normalmente, tínhamos 3 juntas de vacas. 6, 6 vacas. E havia 2 ou 3 que davam muito leite e ali na primeira semana tirava-se e nós comíamos umas sopas. Não. Eu, meu pai e minha mãe. De resto, naia gostava de leite. E após uns vitelos tirava-se o nobil. Às vezes não chegava para eles, coitados. En caçarelles. En caçarelles. Disculpai. Tirava-se e como se chamava? Orniar. Orniar. Orniava-se as vacas. Orniava-se a dona. La mano. La mano, assim. Assim. E a parte de l'animal que orniava? Na esteta. Na esteta. Na esteta. En caçarelles e dizia assim. Era o amojo e cada amojo tinha 4 tetas. Não tinha? E então ordenhava-se uma teta de cada vez e tirava-se o leite. Mas em caçarelles, no tempo, o pai e a minha mãe, as pessoas que tinham grato, que tinham canhones, tendiam também 2, 3 cabras. E aí? E aí sim. Bebiam o leite e faziam queijo. Queijo. Queijo, sim. Mas em caçarelles, as 3 ou 4 cajas mais ricas, também não tinham a vaca alheiteira. Ah, mas fui e pus mais, tá? Não, os mudragões sim. Não, não, não. Os mudragões sim. Sim, porque quando se cajou ao guiar, foram a casa de cá. Sempre que... Sempre viram. Aqui não. Aqui nunca houve. Aqui não havia. Mas em caçarelles só 3 cajas. E as pessoas iam a comprar o leite e elas também iam para eles. Mas eram só 2 ou 3 pessoas. Agora, as cabras, não. As cabras havia muita gente que, como tinha as canhones, tinha as cabras e era um alimento e era uma fonte de alimentação. Claro. Aqui havia uma casa que era a casa de Las Paulas, que a mãe era dolente, tinha um mal qualquer e tinha que beber leite. E então também tinha uma cabra que andava com as vacas e, pronto, essa cabra criava novamente 2 ou 3 chivos cada ano e o leite era para a tia. Ou com os homens. Sim, sim. Cuidou que não fazia um beijo nem nada. Era só o beijo. Não, não. Era só mesmo para alguma mãe. Tinha que se aproveitar tudo. Claro. A matança era uma festa, não é? Sim, era uma festa. Era uma festa das famílias, não é? E dos amigos, não é? Juntava sempre muita gente e famílias... Que? Que? Que se tiramos. Sim. Nós fazíamos, olha, a parte nobre eram os salpicões, os chouriços, nós dizíamos chouriços sempre. Depois, a seguir, a chouriça. Depois, a bocheira. Depois, a tabafeira. Depois, a tabafeira. A tabafeira. A tabafeira. E o chabiano. E as que são as alheiras. Pois. E o chabiano. Isto em termos de fumar. Ah! Em de fumar. Depois havia o botilho. Que é um entido característico daqui do Distrito de Bragança. Que é ele que gosta de fumar. Que é ele que gosta de fumar. Portanto, botilho, chouriço, chouriça, bocheira, chabiano e também o chabiano. A tabafeira. Pois. Seis poços. E o chambiano também se aproveitava. Sim. Porque era para os chabianos. Algum. E o chambiano se cozia enquanto os homens estavam a tratar do porco. Tambiam. Algum cozia-se e comiam-o. E comiam-o. Tempuravas-se de azeite e vinagre. E davas-se... Se ia com um garfo. Porque os homens estavam a trabalhar com as mãos sujas. Então, uma de as tias levava o chambiano cozido numa travesa grande. E com um garfo ia dando na boca de cada um. Era só o livro. Sim. E após, ao fim das porparadas, chamavam-se las tarrilhas. Sim. Mas isso já nos faziam um chiche. Ah, pois não. Também é interessante. Sabe? Sim. Las tarrilhas era assim. O cuchinho era aberto. Não é? Tiravas-se lá um taça. Que era a parte com que se fazia após luto. Derretia-se. E dava luto para a lanha inteira para fazê-lo caldo. É. Tu botavas depois... Sim. As tarrilhas após. Tiravas-se um cachico de cada lado. Todo o chambiano aberto. Desde o cachaça até a parte de trás. Tiravas-se ali um e tira. De um lado e de outro. Bem ali com um cachico de... Daquela... Daquele osso da costela. Daí tem tarrilha, portanto. É tempo daquela parte. Porque é... Tem mesmo a tarrilha. Os garrotes... Os garrotes estão assim mais ou menos no cachaça. E uma coisa gorda. Mas assados na brasa são... São mesmo. Fígado. Um pouco de fígado também. Após aquilo tudo. Os garrotes normalmente têm as tarrilhas de atrás que havia muita gente. Fazia-se... Fazia-se num pote. Num pote. Estufado. Estufado. Enquanto a gente... Nós depois íamos a levar as tripas. As mulheres se iam a levar as tripas. Enquanto eles se iam a levar as tripas. As homens preparavam as tarrilhas. E depois venimos e se comia aquilo ao fim da matança. Sim. Mas ela por manhã almoçava-se antes. Dia a dia. Aqui nos anjenites. E em caçareiros não. Aqui nos anjenites primeiro almoçávamos. Depois matávamos as coxinhas. Preparávamos as coxinhas. Comiam as tarrilhas. E depois se abas-se. E depois se abas-se à noite. Era uma fita. Em caçareiros. Mas estava-se ao bochinho? Não. Em caçareiros... Não se almoçava antes. Não se almoçava. Comia-se antes. Prejunto. Queijo. Salpicão. Que a maioria dos anos anteriores. Sim. Mas às vezes não se comia nada. As pessoas iam logo. As pessoas iam logo. Porque já tinham comido na casa delas. Mas estava ali. Comia-se. Agora... Cá não. Almoçava-se como se... Almoçava. Almoçava. Mas almoçava ali... Era um almoço bom. Era um almoço bom. Pois ali levantava-se era festa. Pronto. Sim. Nós aqui em casa do meu pai. Quando era... Juntávamos sempre quase 20 pessoas ao mesmo. Comia-se. 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 Comia-se as tamarilhas. E depois se almoçava. E depois da noite. Comia-se e outra coisa. Se não fosse polvo era um frango estufado. Ou depois se a gente era um galho estufado. Ah. Com caçareiros. Matava-se aos coxinhos. Depois comia-se as tamarilhas. E depois cenava-se também. Como aqui. Não é? Sim. Só não se fazia o almoço. Só não se fazia o almoço. Mas aqui... Aqui foi sempre a cidade. Agora... podia batalhar-o ao barbado com o movos. E as frintos. As poucas pessoas que matam coxinhos ainda aqui. As tamarilhas já não são estufadas. Como ia pouca gente. Normalmente é tudo assado na branca. Pois. Sim. Porque agora... Porque antes tinha que estufar. Porque era muita gente. E as pessoas assadas não se tocavam nada. Olha. Eu tenho um sobrino em... Em Miranda. Que são contabilistas. Os dois. Mas o Tomé. Costumava fazer matanças aos coxinhos. Mas também estufada. Nos últimos dois anos... E a gente tinha que comprar-me. Eles juntavam... Parendo umas quarenta e tal pessoas. Então andavam a comprar tanrilhas de coxinhos no matador. Uns quantos dias antes. E depois... As tanrilhas dos coxinhos que eles matavam. Também num pote grande. Também estufadas. E... Porque ele também só fazia assim por causa dos amigos. Era uma festa. Era um porém. Vamos abraçar, pronto... É uma festa. Era uma festa. Era uma festa. Era uma festa... E depois, na cena. Puxuí Jesus... Aí... Mas aí não almoçávamos. Aí... Antes de matar o coxinho. Puxuí... E até para lhe comer mais coisas co he madre. Fecha. No avião, não tem? Estou interessada.